Olá, eu queria convidar você para conhecer o meu novo canal, Exercícios de Criação Literária, que estreou nesta semana. Esse canal vai funcionar como uma oficina literária. Eu vou apresentar exercícios de criação para você escrever sobre os temas gerais de narrativa, personagem, construção de enredo, um pouco sobre estilo de escrita, mercado editorial, publicação e até sobre roteiro. Nesse meu canal pessoal, Sabina Zoateg, eu coloquei uma lista com os primeiros vídeos, assim você pode se inscrever no novo canal e se você gostar, você pode mandar seus exercícios. É isso, espero que você goste!